Aqui na fazenda do nosso amigo Cis Eita Cis, tu dá um banho nela todo dia? Todo mesmo E é? É É por isso que ela é mansa Pra desestressar Desestressa ela, né? É Olha aí Aí todo dia um leitinho também Todo dia dá 5, 6 leitinhos 5, 7 litros de leite E é? 7 litros de leite Ah, pra criança tomar aí, folgado, né? É Eita É só um ouro Só de bom, banho nessa hora Eita, minha Aqui acima Que limite na hora, natural Aí é Aí tá aparecendo aí na brutalidade aqui No manual mesmo É no centro do engenho mesmo Daqui a pouco vamos fazer a caixa Cachaça, né? E a rapadura Daqui a pouco É? É Aí dá terra direto lá pro engenho ali É, né? E é onde é que fica a mentira? Fazer uma cachaçinha também Ei, meus vídeos não é mentirosos não, cabra Cama de... Já tem um tambor ali Já tem outro na geladeira cheio pra nós Passar pra dentro O que que a cana tem aí, pô? O cana, olha só Olha só como tem aí As varas de cana aí Cana, cana caiana Cana de açúcar, né? Tem uma caninha de açúcar aqui Olha só que maravilha Isso aqui o pessoal bota aqui pro gado Junto com o capim, né? Ali a cana de açúcar Aquela ali, ó O pessoal bota pro gado Junto com o capim mineirão Capim Capim açúcar também Tem aí Ele... Ele mói junto com o capim Na forrageira Aí bota pro gado, turma Abre ali com o romuinho aqui, viu? O raquinha tá... A meia sofrida, tá... Tá se recuperando agora de... A doente Aí... Tá começando a comer uma torta de algodão aqui com coisa É o capimzão aqui Capim roxo Capim com força aqui Oi Oi Vai lá Aqui na fazenda do nosso amigo Cis Eita Cis Tu dá um banho nela todo dia Todo dia E é? É É por isso que ela é mansa Desestressar Desestressa ela, né? Olha aí Aí todo dia um leitinho também Todo dia dá 5, 6 leitinhos 5, 7 litros E é? 7 litros Ah, pra criança tomar aí Fogado, né? É Eita É só de bom Um banho nessa hora É um ouro Tá dobrada a mangueira Pisou em cima Olha o bezerro dela como é bom E aí? O bezerro dela Mas rapaz, um banho bom, vem Quem não gosta de um banho uma hora dessa? Não vai, tá Isso aí afasta as moscas e tudo Mosca de xí, sabe? É O animal ele fica satisfeito aí com o banho É uma benção Aí tá vendo? Esse teu poço é bom, viu, Cício? É Aí todo dia eu tiro um leitinho aqui pela manhã, né, Cício? Só te ver manhã mesmo, né? Manhã eu quero evitar, tira É, eu quero evitar, tira É É Dá, né? Dá, né? Dá Ó o gado Olha Tu tinha outras, né, Cício? Tu vendia o leite? Não diga Aí para a frente Vem para a leite de aivaca, agora tem só com essas aqui, né? Questão de tempo, né? Muito serviço Tempo, muito serviço, é É É De dispensar longe, hein? É Mas dá bom Melhor o bem cuidado do que muitos Passam com ele É É É isso mesmo É botar isso aqui recentemente, não foi nesse? Nesse lado de cá? Foi Faz um mês que está aqui? Faz, faz Faz, né? Eu lembro que tem uma palha de mil aí e tudo Que juntassem com condição, né? É É Mizerra aí já está Está há quantos meses, Cício? É dia 23, 24 Foi? Foi Aí está vendo, rapaz Novinho, bom Desenvolvido, viu? É É É É É da banheira também É É É da banheira Nesses dias está de apá É É Vai tentar dar um banho agora? Vai tentar dar um banho nesse cachorro Olha lá É É É até gostar de É um lugar que tem água Aqui está na seca aqui, pessoal Olha o mato aqui, ó Acessa uma aguinha Um rio É Eita É mesmo, rapaz É Agora também Isso é a manso, viu? Não gostei da pena gostar É É a mansa Pera de a manso Eu acho que a mansa é banho E aí Já está se acalmando Pera, mano Pera A água vai batendo no corpo Aí vai tirando as cóscas, sabe? Aí é a mansa Aquele, tu lembra do de Carlinho, lá? Uhum Que é manso hoje, Carroço Campinadeira? Não é Era valente, meu amigo Agora é Aí Carlinho, pega e banho Pega e banho Pega e banho Aí foi tirando as cóscas É Hoje é manso É É manso e manso Vai vendo? Olha aí Já vai Já vai ficando sem vergonha, viu? Como assim É o touro da fazenda É É Nesse dia Não é produtor bom, ele Não Claro Tem uma saída muito boa aí Quatro meses, né, mano? Quatro meses, é Com oito meses Tá um touro, viu? Ah Um garrotão Troncado Vamos O pai te levou a melode, né? É um melode, né? É, eu disse a melode Quase puro Desemmelada, né? É E é A melode agora, esse dia Deu quase seis quilos Foi mesmo Foi Ó aí Só tem procedência boa A vaca é boa também A matriz boa É Só tira o troço bom mesmo É É É bom, viu? Um banho desse Só pedi pro amigo meu Lá o dito e pico E foi? Só de dar banho Nos bichos de coxa Tá vendo, bicho? Porque o bicho Isso relaxa, pô Relaxa, ó Já, já, já tá tranquilo, ó Tranquilo, ó Tá vendo? É só se a molhar ele Ele sem querer Mas olha aí como tá sossegado Aqui a Vicente Todo dia dá um banho É Eu só acho que eu rio uma coisa, moça Quando eu dou banho aqui Ele vai se esforçar E é? Ha, ha, ha Vai se coçar, eu acho Que coça, né? E aí? E a cavala? É Se coça E o homem tem que ter esse costume, né? É Bateu água aí Pois é Já tomou banho a galerinha? Já tá enxertada a Cisavaca? Não, não é isso, nego Tá, né? Na minhas contas, ela tá com... Ela foi em três meses, amor E é? É Tá bom Então aqui tira leite até seis meses, sete meses, né? Essa daí, nego Eu já tira até... Tem quase oito meses E foi? Foi É Mas é bom o cara dar um... Dar um intervalo de uns dois meses É Pra ela recuperar e... E o bezerro também não cedo, sabe? O bezerro fica bem fortalecido, né? É Isso que é bom o cara tirar Quando for completar os seus... Sete meses No máximo sete meses É Um garoto desse aí, B? Com quatro meses? Não é isso? Vamos escuro Você pode... O mês que vem, com a Deus, eu vou botar ele no centro É O lucro da gente que cria é isso aí, pô É, pô É, pô O bezerro Porque daqui... Daqui... Daqui um ano ele tá um touro e a vaca tá de graça Tá entendendo? Ali tem um pavelê, né? Oi? Tem um pavelê ali E é? Um bezerro E os... E os... Dependendo dos preços Dependendo dos preços a gente se vê, né? Os aí botam bem, é isso? E é? É Mas é que tamanho o bicho, né? É aqui assim, mano Com pretinho Com azul, dá conta de amante E é? É, dá conta de amante Tá vendo? Bom, já ficou bom, hein? É Vou tirar um capizinho pra moer pra galerinha aí Carro de boa agora Ei, o carro de cana já... Deu uma moída boa, viu? Eu vou lá terminar de ajudar ele lá Olha, bá Isso é uma joia, mano Mas tá aí vendo? Tá aí manso já Cadê o pé, pai? Ih, tá aí vendo? Cadê o pé, papai? O pé, papai? Tá manso, tá enxerido já Cadê o pé, pai? E aí, eu não gosto de... Eu não sou lutador de capoeira Tá aí vendo? Ei, fica sem vergonha, é isso isso? Fica sem vergonha A mansaia tava minha moleca daí em cima dele Passa ela É mesmo? É E aí, a carreira macia, viu? É Primeira Deixa aí ali O menino tomou aí nos caldos de cana Curralzinho de galinha aqui O chiqueirinho Fiz essa agora, né? Muito bom aqui O moída aqui ali Os amigos cis E aqui Esse pessoal ainda tá na moída da cana E aí, Luciano Já moeu? Tô querendo tomar um caldo de cana, mano Eu tô querendo tomar um caldo de cana, mano Rapaz Pensei que já tinha feito outro tambor desse O moída tá quase cheio Tá aí vendo só Eita, rapaz Aqui é bruto o negócio O motor rédei é uma parada, não foi? Vai pra trás Vai tá mais grossa, né? Esse cara com o motorzinho aí é um ouro, né? Enquanto não tem o motor Enquanto o motor não chega, nego rédei Os braços aqui É bom que tu não precisa de academia pra engrossar os braços, né? É bom que tu não precisa de academia pra engrossar os braços Tá bom Aí, eu vou ficar... É, não é isso? Eita O trabalho maior tá aí que nasceu, Rami É... Foi mesmo O cara lá na terra morreu duas vezes, né? Eu vou ficar apurado aqui com esse vídeo Que apurso estaremos tomando aqui caldo de cana Vai o caldo de cana aí, pessoal É... Quem quiser... Ah... Se quiser só apertar o like aí Dá um likezinho Dá um likezinho E se inscrever no canal É alegria O cara que morre tá aí de lado aí, ó Viu, viu? O cara que morre tá aí, é... O cara que morre tá aí filmando... É quarenta e nove inscritos Quarenta e nove mil inscritos, Niceto A gente revela, mano Eita, é brado Eita, tá meio estranho, ó Ele já tá quase sendo morto, tá? Ah Chito pra rua Esse daí tá grossa, né? Vamos pausar aqui Olha que maravilha, pessoal Ó Chegou a hora, já foi moída ali, ó Aqui o moinhozinho Ó o bagaço da cana aqui Foi lá... Ela vem em cima, Luciano Olha a maravilhosa aqui, ó Tem uma alcava de cana Você outra, quando ela tem agora, ela pega Pega mesmo Ela é triste, então Doce como mel E aí, Luciano E aí, aprovou? Tá aprovado ou não tá? Valeu o esforço de moer ali na mão mesmo Com certeza Eu faria tudo de novo, mano Fala que isso é maravilhosa, hein? E aqui? Ele tá batando a menina aqui, lá esse E aí, pessoal? Estar rejando vocês aí É desse jeito também A gente mói assim na brutalidade Que é manual, moída Manual aqui Normalmente é bom o motorzinho que O motor ele dá uma Uma levantada boa, uma ajudada boa Mais coisa boa Mais coisa boa Show! Valeu! Muito bom! Vamos dar um... Um abração aí pro nosso amigo Elton Jarvis Não perde um vídeo da gente Sempre tá nos acompanhando aí no canal Né? Essa amiga Antônio também Ó a galera de... Gente aí que... Acompanha Todos vocês aí que nos seguem no canal Na rede... Na rede aí também no Instagram Lá no... No Youtube Certo? Eu tenho a agradecer a todos vocês aí Vocês continuem curtindo Comentando nosso vídeo Lá sempre tá gerando uma... Uma boa... É... Uma boa interação né? Olha que maravilha aqui Tô aqui visitando um... Sentei um amigo meu Um vizinho aqui da fazenda Cara muito bacana mano Muito boa Trabalhador E olha só que... Maravilha De tudo ele tem aqui ó Pra plantação de bananaira Aqui ele tem Aqui ele tem uma plantação de... De mamão Goiaba Então... Sem muda de goiaba ali Sem pedra de goiaba Plantado já Começando a... É... Safrejar Aqui Esse pimentão E tudo ele tem Quase... Ele na... Ele vai pra cidade só pra comprar O café e... E o açúcar Ele não produz aqui mais... Mas o... Feijão O milho A fava né? Essas outras partes aí todinha Ele produz tudo aqui na propriedade dele né? Tem um leitinho da vaca dele A vida dele aqui é... Ele trabalha muito mas... Ele consegue produzir muito bem aqui né? Tem o couve ali ó... Verdura ali de couve Batata né? Tem muita... Muita batata aqui Maracujá Maracujá novo aqui saindo Tem um peixe por aqui... Passar aqui embaixo... Plantação de cana de açúcar... Vamos ver o meu produto aí... Não tem muita coisa boa aqui... Mas ele trabalha muito né? Que é... Bastante... E... Já aconteceu... Várias propostas... Olha... Essa... Essa... Essa carreira aqui de capim... Grande aí... Aconteceu várias propostas aí pra ele trocar... A propriedade dele numa casa na rua... É... Trocar no... Noutro sítio por aí... Mas nunca em carro né? Também... Ele nunca... Quis não porque daqui ele... Consegue produzir... Consegue... Graças a sustentar aqui... A batalhada né? Aqui tem a batata... Uma batata doce aí... Que ficou batata pro dia que vem... E também tem... Couve... Alfa... Que ele tá colhendo aqui também... Um cara que... É batalhador né? O nosso amigo Cissa... Vou ali ver se eu consegui... Ele ali tá meio ocupado... A batalhada ali... Mas eu vou... Por isso... Consegui ganhar um pouco a atenção dele... Tenta aí o munhinho... Tenta aí o munhinho... Eita... Tá bom... Essa farinha aí... Tá bom... Não derrama... Você derrama... Aí é só... Aí é o roubo que só fez capim ali... Rapaz... Vai morrar... É um horror... Paria não... Cadê a tanto? Onde é o seu mundo, Rony? E aqui é que tá bom... Ó... Tá escapando aí... Pegar uma tampinha que tá aqui... Tá com menos que tô bom... Bota no canto... Tá com menos que tô bom na máquina aí... Bota ali no congelador que vem... É só o mel viu... Ó... É só um ouro... Hum... E aqui a gente tem muito aí viu... Com muito... E o lado de dentro? Pai... Esse daqui é o meu... Sim tem o lado de dentro também... Que foi um... Que um cheiru uma dessas daí cheia... Acho que dá uns... Dá uns cinco carrafão... Tá vendo? Tá vendo? E aqui é... Um milho aí... Aí armazenado aqui no silo... Cimento grande... É isso... Acho que foi uma boa... De armazenar o milho aqui... Ei... Tá morrendo... Ah tá aí... É... Coisa boa... É... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal